O sonho da liberdade sem limite, na verdade, ele vai pouco a pouco se transformando num grande pesadelo. Mas a gente pode acordar desse pesadelo. É o que aconteceu com o menino da historinha de Jesus. Quando ele percebeu o pesadelo da lavagem que ele estava vivendo, ele começou a acordar. Mas, caindo em si, ele tomou consciência da vida que ele estava vivendo. Da liberdade que ele tanto sonhou e que, na verdade, o estava levando para um buraco que ele jamais havia pensado como consequência. E isso também pode acontecer com a gente. Com você que hoje constata que o sonho da sua liberdade virou pesadelo, que o sonho da liberdade sem família virou o pesadelo de um filho na hora que não deveria ter vindo, virou o pesadelo da droga, virou o pesadelo da AIDS, virou o pesadelo da prostituição, virou o pesadelo do isolamento, da falta de amigos, da depressão, daquele buraco que você está se sentindo hoje. E aí é preciso fazer como o menino da história. É preciso cair em si. É preciso olhar para a vida, tomar a vida na mão e dizer porque eu cheguei aqui, eu tenho uma saída. Como o menino da história, eu vou voltar. E a gente precisa ter essa humildade, deixar o orgulho nesse momento, deixar a autossuficiência cair de lado e dizer e eu também preciso voltar.